Bem, então hoje estamos aqui em Lajeiro, viemos aqui na Gráfica fazer uns adesivos, mas infelizmente a propriedade da Gráfica não estava no momento. E estamos por aqui, no centro da Lajeiro. Vem aqui, ia fazer uns adesivos do canal, gente. Ia fazer uns adesivos para dar o pessoal a colocar em carro, mas infelizmente só com o dono da Gráfica, que o dono não está. Viajou e sentiu. Estamos localizados na Avenida 19 de Maio, ao lado da Caixa Econômica Federal. Siga-nos no Instagram, arroba-vanda-paubrasil. Aqui tem Natura. Vite com as dicas do nosso time de especialistas em arrasar e presença na nossa colada. Conversando com ele pelo WhatsApp. Vai dar certo. Vem aqui em Lajeiro, vou ali daqui a pouco, ver se é um banco de parafugos. Vamos ver se há viajude. E vamos lá. É a praça do Lajito, a praça é da perfeição Lajito e Fernandes Vamos dar uma volta aqui Aqui é a praça da prefeitura em Bagelho Estamos dando uma volta aqui Circulando a prefeitura A graça do Deus que foi aqui A graça do Amorim A graça do Amorim Não conseguiu fazer o que eu queria Vamos aqui a prefeitura A frente da prefeitura Prefeitura de Bagelho A frente da prefeitura tem uma Decoração de Natal A praça Aqui é a praça do centro de Bagelho De Bagelho Por aqui Dando uma volta Aqui é o centro de Bagelho Do que a gente tem o centro de Bagelho Do que uma presa do centro de Bagelho Amorim Aqui é o centro de Bagelho Do que a gente tem a ser A gente tem a ver o coração de Natal que vem aqui Tageira Pernambuque aqui é a prefeitura estamos aqui na prefeitura de Tageira e só usar o quente, o Tageira é quente estamos por aqui resolvi fazer um vídeo aqui e aí 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 e aí